Fala aí galera, beleza? Bom, quero trazer para vocês aqui Como é que vocês vão fazer para revisar uma falha de câmeras? Bom, eu tenho um iPhone 6 aqui com falha de câmeras E quero que vocês aprendam a revisar desta forma Primeira coisa que vamos provar Voltagens Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou selecionar as câmeras de corrente contínua Vou abrir a câmera traseira Bom, vocês observam que não está funcionando a câmera Tudo certinho E vamos lá Primeiro, quem que eu vou provar? Aqui no iBride diz para mim lá Se você olhar ali ele vai falar para mim 1.8 volts Depois eu vou encontrar uma de 1.2 Uma de 2.85 Ok, vamos lá Vamos provar essas três tensões Primeira tensão 1.8 ok Depois eu venho 1.2 ok E por último vamos encontrar Vamos tentar encontrar aqui 2.85 2.85 que é A tensão que parte do LDO Vamos aqui Não encontramos a alimentação Vamos selecionar a câmera frontal e vamos voltar para a câmera traseira Ok 2.9 Essa tensão Essa tensão vai estar presente apenas em alguns segundos Quando a câmera não está conectada Por exemplo Ela vai tentar encontrar a câmera Não encontrou Por 10 segundos mais ou menos vai se bloquear essa tensão O LDO vai fazer a função de bloquear Para que não alimente e não saiba o que está acontecendo O que eu fiz? Fui para a câmera frontal Voltei para a câmera traseira E aí a tensão permaneceu ali por 5 segundos e logo já se desapareceu Normal Bom Um fato importante é Que pelo menos o LDO funciona Recebe 2.4 volts Se regula 2.85 Para que possa trabalhar essa câmera Muitos substituem o LDO por um jumper É correto? Não Não é correto Por que? Porque você está pegando uma tensão de entrada de 4 volts E colocando a mesma tensão na saída 4 volts Não tem a regulagem de tensão E também perde a função De que o processador que dê o comando Para que ela trabalhe Então sempre vai ter 4 volts Vai funcionar sim Mas um vídeo de longa duração Ou algo assim a câmera vai danificar Beleza? Então vamos lá Vamos seguir Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção É isso aqui Câmera traseira inoperante Câmera frontal Ok Trabalhando Veja o Eric Vamos lá Ok Volto para a câmera traseira E aí me liga um alerta Se vocês observarem A mensagem diz O flash está inativo E precisa Aqui ele fala que a bateria está fraca Precisa ser carregada Posso usar o flash Pois bem Não E aí já está na fonte Não tem o porquê Dar essa mensagem Prova de tensão Passou Vou desconectar Vou sacar a câmera Fora do iBraid E vou executar o teste Qual é o teste A ser executado? Vamos fazer o teste De escala de diodo Bom Primeiro Vamos lá Primeiro ele fala que aqui está 500 e alguma coisa Ok Segundo 540 Ok Ok Bom Vocês observem que aqui é o pino de número 30 Eu quero que vocês observem o pino de número 30 O pino de número 30 está me dando como open line Quem é o pino de número 30? Vamos observar aqui O pino de número 30 se chama Here canto led drive strover Em sinal de enable O que é o sinal de enable? De ativação O que essa linha faz? Essa linha se comunica Vai se comunicar com o led drive strover Deixa eu vir aqui colocado ao outro lado o filtro Aprender o que vai diretamente para o led drive strover Ok O que essa linha faz? Quando você dispara O flash Essa é a captura de imagem junto com o flash Para fazer a sincronização da câmera Com o led da lanterna Ok Então aqui está o open line Por quê? Porque se você observar aqui Eu tenho ele fora da placa Então é por isso que está me entregando como um valor Open line Vamos seguir Ok 1.8 ok Ok 2.7 ok 2.7 ok Ok Erra Ok 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 2.7 ok 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 Terra Terra Vamos seguir com as linhas MIP Ok 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 Erra Ok 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 Mais 2.7 Terra Terra Ok Bom Pois bem Em escala de diodo Eu vou mostrar para vocês a falha de tapa Ao pino de número 12 Essa linha se chama I2C SDA Vamos observar algumas atividades agora com o osciloscópio Porque aí as coisas vão ficar um pouquinho mais claras Porque aí as coisas vão ficar um pouquinho mais claras E O que que a gente vai fazer o teste agora das linhas de dados e vamos observar o que que acontece com essas linhas aí do Por que? Por que? Porque são linhas que a gente não consegue ter noção se trabalho ou não trabalho com o osciloscópio É com o multímetro né? Com o osciloscópio a gente consegue ver esse trabalho Ok O telefone ainda está vivo O telefone ainda está vivo Maravilha Então subo sem câmera traseira Tá Eu quero que vocês observem essa linha aqui Primeira coisa também é muito importante a gente observar se essa linha trabalha A linha de número um Babababa Vamos ver uma tela aqui Shut down Pino de número 26 Tá Vamos dar uma olhadinha no osciloscópio ver o pino de número 26 Me fala Vocês veem o que que aconteceu O osciloscópio A linha subiu e baixou Né? Ela subiu e baixou Essa subida e essa descida Significa que a linha AP To here, turn, shut down Trabalha, o que essa linha faz? É a linha que faz a inversão das câmeras Alimenta uma, alimenta a outra Liga uma, desliga a outra Por quê? Porque as duas não podem funcionar ao mesmo tempo Bom, a primeira A primeira atividade de dados eu encontrei Bom, professor, é possível utilizar o multímetro? Não Por que o multímetro muitas vezes não consegue fazer? Porque essa subida, essa caída de tensão É muito rápida E o multímetro não consegue processar Essa atividade Então, essa terceira atividade Ela já é processada com Osciloscópio Ok, agora eu quero que vocês percebam isso aqui O que que acontece? Observem isso Vocês olhem que a linha sobe e a linha desce A linha sobe e a linha desce A linha sobe e a linha desce Mas vejam o que interessante é isso aqui Essas duas linhas se chamam Serial data e serial clock Se eu venho com o multímetro E encontro um ponto oito Eu vou acreditar que não existe uma falha nessa linha Mas vocês viram que em momento algum Eu encontro transmissão de dados Eu apenas encontro ela em estado lógico alto Por que? Porque eu tenho uma resistência em puap Que levanta o estado lógico da linha E automaticamente me dá um ponto oito Mas não significa que essa linha tenha dados Então significa que essa linha não trabalha Uma vez eu com a câmera aberta Ela deveria ter me transmitindo dados Sendo que eu não tenho transmissão de dados Eu tenho apenas o estado lógico alto Com o multímetro é capaz de vocês encontrarem um ponto oito Mas como o multímetro nunca é capaz de vocês encontrarem atividade Correto? E vamos verificar as linhas MIP Sigo sem trabalhar com linha MIP Sem trabalhar Sem trabalhar Sem atividade Alguma Sem atividade Alguma Tá? Nenhuma atividade Ok? Ok 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 Pois bem Vou desligar o aparelho E vou mostrar pra vocês Aonde está a falha Tá? O que acontece? Esse aparelho sofreu uma inversão de parafusos E aqui é o pino 12 Uma linha que vem diretamente do LED driver strobe Agora vejam a dificuldade que é de achar um problema nesse Por quê? Porque a linha não tem nada com o que ver Com o que falar com o LED driver strobe Sim, ela fala apenas com o I2C O que o I2C é? O I2C é um barramento serial data e serial clock Onde ele consegue comunicar várias interfaces Vários componentes Num só barramento Então nesse caso Ele está coletando informação do LED driver strobe Levando ao processador Por quê? Porque precisa haver um sincronismo Entre a câmera e o flash Você não pode disparar uma imagem E o flash junto Porque a imagem vai ficar branca Então essa sincronização É feita através desse barramento Ok? Então o que que acontece Se eu vier e medir continuidade O correto é Vou medir continuidade Desde o pino 12 Até o LED driver strobe Por quê? Porque se vocês observarem Aqui ó Do pino 12 É onde parte Pino 12 Clico do outro lado do filtro Clico em que está em série E chego a ele Aqui Ok? Vamos fazer esse teste Daqui Funcionar aqui Passar Em continuidade Vou ao pino 12 E não encontro Continuidade Alguma Então Significa o quê? Que a falha Está mais ou menos Por esse sentido Agora vamos restabelecer Essa comunicação aqui E aí já está Soldado O pino 12 Bom Primeira dificuldade Vamos ligar o aparelho E vamos testar Com o estiloscópio Direto Para ver se a gente Vai encontrar Algo de De novidade Aqui ou não Muitos Se equivocam Quando o Solameno Fazem leitura Em escala de diodo E muitas vezes Vocês não podem Encontrar falhas Em escala de diodo Muitas vezes Vocês vão encontrar falhas Em escala de continuidade Provando tensão E com o próprio estiloscópio Muitos têm cometido O erro do quê? Não, simplesmente Passou a escala de diodo Está tudo bem Não, e aí Que vocês se equivocam Muitos aparelhos Têm deixado de ter Reparo Por conta de a gente Apenas Estar no vício De escala de diodo Não, e aí A gente tem que Provar mais coisas Temos que ir mais além Porque existem Muitas coisas Além disso Às vezes um simples Step De continuidade Te dar essa variação Essa noção De onde está Onde seguiu o erro Ok? Bom Reconstruí a linha Que a gente viu Que estava Fora E já tem O câmera operando Normalmente Tá? Então Agora eu quero Que vocês observem A importância De um osciloscópio Primeiro I2C Bom E aí está Já tem o que? Clock Aqui A gente só recebia Um estado lógico alto Depois Dados Já me encontro Dados Depois Vamos ver se as linhas MIP trabalham E aí já encontramos MIP trabalhando MIP trabalhando MIP trabalhando Todas as linhas Já me seguem Como Trabalhando Normal Transmitindo dados Para o processador Tá? Então Galera Esse Aí fica um vídeo De registro Para vocês De como iniciar Um teste E de como terminar Tá? Então vocês observem Que eu com uma simples Escala de continuidade Encontrei a falha Se eu levo Acreditar Que essa linha Que recebe 1.8 No I2C SDA E SCL Que é o clock E o data E aí eu já me levaria A crer que tava tudo bem Funcionando Só que acontece o que? Eu não tinha dados Aonde eu restabeleci Uma comunicação Voltei a ganhar dados E a câmera Volta a trabalhar E agora O fato curioso Que me deixava um triângulo E aí ligue um alerta Porque uma linha de I2C Na câmera falhando Não me pode deixar Esse triângulo Com alerta Beleza galera? Fica esse registro Para vocês aí E 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 aí